Caros amigos, fazer um convite muito especial para vocês. A partir de hoje, 30 de setembro de 2019, acontece o oitavo Festival de Cinema Transcendental. São três pré-estreias, filmes inéditos aqui em Brasília, então venha participar. A entrada é apenas dois quilos de alimentos, serão revestidos para instituições beneficentes e vai acontecer no teatro do Brasilia Shopping, tá certo? Vamos ter a pré-estreia do filme Amor Assombrado, Amor Assombrado, do mesmo diretor de Nosso Lar, Wagner de Assis. Vamos ter também o filme Bate Coração, uma comédia muito divertida da Estação Luz, que fez recentemente Divaldo, o Mensageiro da Paz. E vamos ter na quarta-feira, isso na terça, e na quarta-feira nós vamos ter Paulo de Tarso, o cristianismo primitivo, a história do cristianismo primitivo. Então, vocês vão ter três filmes maravilhosos, o último é um docudrama, a partir das 19h, você está convidado para participar com a gente lá no Teatro do Brasilia Shopping, 19h, hoje segunda é o Amor Assombrado, terça é o Bate Coração e quarta é Paulo de Tarso. Então, vem estar com a gente, entrada dois quilos de alimento, mais informações, telefone 62 de Goiânia, 999-80-4321, 999-80-4321, você fala com a produção do 8º Festival de Cinema Transcendental. Até lá!